Título no Meio, vai jogar todo mundo o Título no Meio! Nesse jogo, nós vamos ver várias cenas curtas, todas elas iniciadas pelo nosso músico Andrés Giraldo, que com sua inspiração sonora vai começar a tocar alguma coisa e inspirar os meninos. Eles vão improvisar uma cena, em determinado momento eu vou tocar a campainha, a cena congela. Eu vou tirar dessa caixinha aqui uma das frases que vocês escreveram lá fora, e essa frase vai ser o título da história. Vamos começar. Andrés Giraldo, a sua inspiração. Obrigado, eu queria escolher um de 13 litros. Ou gás. Agora, a partir de agora, quem não entrou na cena não pode mais entrar, tá? E o título dessa cena vai ser ''Eu me ofereço como tributo''. Mas de 13 letras? Litros. Litros? Ah tá! É que, nossa, finalmente eles instalaram uma loja física que toca essa musiquinha. Exatamente, olha que gostosinho. Quantas vezes você foi acordado com essa música? Várias, nossa, perdi até as contas. Enquanto a partida eu posso retribuir de outra forma. Por que que tá tão barato assim? Eu me ofereço... O quê mesmo? Como tributo. Ah! Andrés Giraldo, sua inspiração. Tem uma olhada nesta rocha. Todos da região acreditam que esta rocha é na verdade... O título dessa cena é ''Minha mãe adoraria ter um desses''. É, na verdade, uma rocha alienígena. Fecha aqui, Oswaldo, fecha aqui. Reparem essas inscrições. Elas são de um alfabeto desconhecido. De todos os seres vivos. Colocamos uma rocha dessas no forno para ver qual é o seu ponto de fusão. E até agora não encontramos. A rocha já chegou a 12 mil graus Celsius. Sem ficar incandescente. Uma dessas, se colocada na água, é capaz de fazer a água começar a ebulir no mesmo momento. Minha mãe adoraria uma dessas. Andrés, à vontade. E o título dessa cena é ''Queria Saber Canto''. E o título dessa cena é ''Queria Saber Canto''. Foi eu que joguei ele pra você. Somos amigos. Podemos fazer uma dupla. Calma! É... Tá muito difícil chegar lá... Nesse título, mas tudo bem. Me mata logo. Foda-se! Ah! Ah, Deus! Agora é com você! Morri! Morri! Oh... Ah... Que triste que é matar todos... Ah, meu, meu! Eu ainda estou vivo! Por favor, se você for continuar cantando, me mata, pelo amor de Deus! Andrés Giraldo. Sua inspiração. Eles não sentem o movimento. Não se mexem. É só não se mexer, gente. É só não se mexer e ele vai embora. Jura? Você tá chegando com ela mesmo? Eu sei! Você não viu Jurassic Park? É só não se mexer que eles não fazem... Eu estou sentindo um vento quente no meu cangote! Ah! Ah! Não se mexa! É isso aí! Ah! Ah! De novo! De novo! Ele morreu pra sair da cena, maldito! O título dessa cena é... Eu tenho medo de pinguim! Ah, ele foi embora! Ah, meu Deus! O Johnny morreu de novo! Johnny! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Oh, meu Deus! É um pinguim imperador! O que barulho foi esse? É um pinguim imperador! É um pinguim imperador! Aaaaaah! Aaaaaah! Olha aqui! Não é possível se proteger! O suor tão errado aqui no de fogos! Ele ainda está vivo! E o título dessa cena é... Tô velho, mas estou inteiro! Alguém ajude o vovô! 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 Você está bem, vovô? Um dos fogos de artifício pegou em você, vovô? Quase! Vovô... Vê se as minhas partes estão tudo aí... Você está bem, vovô? Aqui está um pouco queimado no seu braço só, vovô! Onde? Aqui, ó! Estão umas marcas práticas... É, mas estou inteiro! Está inteiro, vovô, que bom! Não, vovô! Não morre! Essa queima de fogos está perigosa! Está perigosa! É! Vamos mais pra lá! Lembrei da guerra! A guerra, vovô? É! É verdade, você participou da guerra, né, vovô? Sim! Está vendo esse braço? Filho... Sim! Segura! Vem cá, você, é o Guinho! Pega a minha perna! Obrigado, vovô! É, eu tô de boas! Eu... Luque, que história é essa de morrer em tudo? Cara, eu achei que de repente eu tinha alguma chance de fazer uma diferença não fazendo muita coisa! É isso! Alertando pros perigos da cena! Porque eu acho que quando eu tive a oportunidade de morrer a terceira vez... Ou criou a oportunidade, né, no caso? Não, me mataram mesmo! É culpa deles que eu morri! Ninguém morre porque quer! Exatamente! E na hora que a gente ouve fogo de artifício, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Orra!